Os deputados, façam o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona digital no leitor. Muito obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do leitamento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Gostaríamos aqui também de agradecer a participação da comissão, do deputado Lucas Lasmar, do doutor Maurício, do doutor Paulo, sempre presente nessa comissão. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e aprovação, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, das ênfases das reuniões do primeiro ciclo de 2023, da prestação de contas do governo e do tema específico para acompanhamento pela comissão no tema em foco. Comunicações da presidência. Do deputado Cristiano Silveira. Requer que sejam convidados a comissão de assuntos municipais e regionalização e os membros da comissão para audiência pública a realizassem no próximo dia 26 de maio, às 9 horas. Informo-lhe que a reunião tem por finalidade de debater o processo de municipalização de unidades de saúde mental sob gestão da Fundação Hospitalar do Hospital de Minas Gerais, a FEMIG, pela Prefeitura de Belo Horizonte, tendo em vista os pressupostos de desenvolvimento urbano. Comunicação. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.441, de 2022. Em primeiro turno. Autor, deputado Betão. Relator, deputado Lucas Lasmar. Esse projeto dispõe sobre a inclusão das pessoas com diagnóstico de disfunções linfáticas de origem primária ou secundária como pessoas com deficiência, no âmbito do Estado. Indago-se se o relator, deputado Lucas Lasmar, está em condições de emitir seu parecer. Sim. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.441, de 2022. De autoria do deputado Betão, a proposição em tela dispõe sobre a inclusão das pessoas com diagnóstico de disfunção linfática de origem primária ou secundária com pessoas com deficiência no âmbito do Estado. A proposição foi distribuída às comissões da CCJ de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de fiscalização financeira orçamentária. A Comissão de Constituição de Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela sua juridicidade, condicionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determinada ao artigo 188 combinado com o artigo 102 do parágrafo 11º, alinear, do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em estudo pretende garantir às pessoas diagnosticadas com disfunção linfática de origem primária ou secundária sejam consideradas pessoas com deficiência no âmbito do Estado, adotadas como definição contida no artigo 2º da Lei Federal nº 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, transcrita a seguir. Artigo 2º. Considera-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou setorial, a qual, em interação com uma ou mais barreira, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. Segundo o autor do projeto, o paciente que apresenta disfunção linfática não consegue participar da sociedade de forma ampla e nas mesmas condições que as outras pessoas, o que justifica seu enquadramento como pessoa com deficiência. Nos termos da proposição, seria estendido a esses pacientes todos os direitos garantidos às pessoas com deficiência, mediante apresentação de laudo que ateste sua condição especial, fornecido por médico ou fisioterapeuta da raiz pública ou privada. Como bem salientou, a comissão precede de tramitar no Parlamento Mineiro proposição semelhante, que foram transformadas em normas jurídicas, como é o caso da Lei nº 21.458, de 6 de agosto de 2014, que assegura ao indivíduo afetado pela visão monocular que se enquadre no conceito definido da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, direito e benefício previsto na Constituição do Estado e na legislação estadual para pessoas com deficiência. Dessa forma, a Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, ponderou que a proposição trata de matéria competente e concorrente e apresentou o substitutivo nº 1 para aprimorar o projeto. Concordamos com o posicionamento daquela comissão e somos favoráveis à aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1, por considerar que ela pode contribuir para a qualidade de vida das pessoas com linfedema, que tenha limitações de mobilidade. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.441, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão ao parecer, eu gostaria aqui, só de acrescentar a esse projeto, é um projeto também importante, que trata dessas pessoas que têm o linfedema, que seria aqueles edemas linfáticos gigantescos, tanto de membro superior quanto de membro inferior. tanto pode ser secundário ou primário, decorrente de alguma doença, por exemplo, a elefantia, tem também o linfedema congênito, que é a deficiência da drenagem linfática. Mas a principal causa desses linfedemas são os esvaziamentos oncológicos. Principalmente no câncer de mama, no passado, alguns anos atrás, a gente fazia um esvaziamento radical da axila, como tratamento para qualquer câncer de mama, desde os casos mais iniciais quanto os casos mais avançados. O tratamento era sempre o mesmo. Linfodenectomia radical, retirando toda a drenagem linfática da axila. E isso acarretava em quase 100% o linfedema do membro da mama afetada. E isso realmente causava um dano muito sério para essas pacientes. Mas nos últimos anos, com a redução dos tratamentos oncológicos, eu quero que a gente também foque um pouco também no tratamento oncológico. Hoje em dia, ele está sendo muito menos indicado do que no passado. No passado, a gente sempre tratava de uma forma igual todos os pacientes. Então, hoje, a gente já sabe que não é mais necessário fazer essa retirada de toda a cadeia linfática da axila. Hoje, a gente tem uma técnica que chamam o linfonodo de sentinela, que nos permite avaliar apenas aquele linfonodo mais suspeito. E se esse, que é o mais suspeito, não estiver cometido pela doença, você não faz mais o esvaziamento axilar radical, completo. E isso hoje, então, praticamente todas as mulheres que fazem tratamento de câncer de mama, aquelas que não têm comprometimento metastático da axila, elas não necessitam de fazer mais o esvaziamento axilar, e, com isso, elas não vão mais desenvolver o linfedema. Então, isso foi um avanço muito grande e eu acho oportuno falar isso aqui nesse projeto de lei que garante que as pessoas com linfedema também sejam consideradas como pessoas com deficiência. Mas só acrescentando que hoje a incidência do linfedema secundário está bem menor exatamente por esse avanço da técnica do linfonodo de sentinela. Assim como tivemos também outros avanços importantíssimos na mastologia, que foi a cirurgia conservadora da mama, que as pessoas hoje não fazem mais a retirada completa da mama, fazem apenas a retirada do setor mamário que tem doença. Outras vezes, com a oncoplástica, que foi um dos grandes avanços da mastologia, doutor Paulo. Hoje, quase todas as mulheres que desejam a mama ser reconstruída de imediato, é garantido a elas a reconstrução de imediato. Com diversas técnicas de cirurgias plásticas que foram hoje aprimorados com a mastologia. Então, é esse o comentário que eu queria dizer. Vamos colocar agora em votação o projeto de lei. Em votação, como vota o deputado Paulo? Sim, presidente. Como vota o deputado doutor Maurício? Sim, presidente. Como vota o deputado Lucas Lasmar? Sim. Eu também voto pela aprovação. Aprovado. Passamos agora à terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Tem já os requerimentos? Ótimo. Então, eu vou suspender a reunião aqui por alguns minutos para a gente definir sobre os próximos requerimentos. Doutor, também o Erle Lima, lá da cidade de Jaíba, o Erle Lima, que é um grande testemunho nosso lá dos apertos que ele passa na saúde, o Erle. Ele, como vereador, e que realmente tem que levar pacientes a outras cidades maiores, marcar cirurgias. Então, ele acaba sendo, assim, um assessor do SUS lá na cidade. E é isso que acontece. O SUS não funciona sem essas outras pessoas que, na verdade, não fazem nem parte da gestão do SUS. Mas acaba que eles acabam trabalhando mais do que o próprio gestor de saúde, do que as próprias prestadoras de serviço. Ele que tem que pegar o paciente na cidade, o paciente procura ele, acaba, às vezes, deixando de procurar as instituições de saúde e vai procurar os vereadores, que sabem que, através deles, através de outras pessoas, é que vai conseguir marcar sua cirurgia, vai conseguir agendar sua cirurgia. E ele, ali, no dia a dia, pega o paciente, leva até a cidade de Janaúba, consegue cirurgias eletivas, consegue cirurgias também conosco lá em Mouraé. Então, às vezes, os pacientes viajam mil quilômetros, porque, na região em si, não tem hospitais dedicados a fazer toda a demanda do SUS. E acaba essa demanda, que não tem acesso no dia a dia na Secretaria de Saúde, acaba sendo encaminhado a outros serviços mais distantes, à custa de trabalhos como vereadores. Nosso amigo Erle Lima. requerimento número 1505 de 2023, da deputada Beatriz Sirqueira. Esses requerimentos nós já já tínhamos lido eles na reunião passada e vamos colocar apenas em votação. Votação do requerimento da deputada Beatriz Sirqueira, 1505 de 2023. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento do deputado Cristiano da Silveira, 1962-2023. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento do deputado Lucas Lasmar, 1926-2023. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 1902 do deputado Coronel Henrique. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1890-2023. Da Comissão de Saúde. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número Lucas Lasmar. Isso. Requerimento do deputado Lucas Lasmar, 1872-2023. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Lucas Lasmar, 1871-2023. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento do deputado Lucas... Isso. Requerimento do deputado Lucas Lasmar, número 1870-2023. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Lúdia Falcão, número 1855-2023. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Todos aprovados. Requerimentos que serão recebidos nessa comissão hoje e votados na próxima reunião. Requerimento número 2066-2023. da deputada Lohana e da deputada Bela Gonçalves. Este requerimento que seja encaminhado ao diretor do hospital Eduardo Menezes em Belo Horizonte e à presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG. Pedido de informações a seguir alencados. As UBS estão realizando encaminhamentos ao ambulatório Translima. Qual o número de pessoas na fila de espera? Como está o fluxo do ITFD? Quais pacientes atendidos e em atendimento até a data de hoje? A produção e prestação de serviço entre Estado e municípios. Os profissionais que atendem no ambulatório dessa instituição. Quantas consultas de retorno são ofertadas? Possibilidade de abandono de tratamento. Existe protocolo de busca ativa no ambulatório? Os medicamentos prescritos para a harmonização cruzada estão disponíveis? Qual a composição por especialidade profissional da equipe que atende no ambulatório e qual o vínculo de trabalho? Recebido o requerimento da deputada Lohana. Recebido o requerimento do... A deputada Bela Gonçalves e a deputada Lohana. Que seja encaminhada ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Pedido de informações acerca do ambulatório de saúde do adolescente do Hospital Infantil João Paulo II. Nos termos abaixo delineados. Requerimento número 2073-2023. da deputada Lohana e da Bela Gonçalves. Seja encaminhado ao diretor do Hospital Infantil João Paulo. Pedido de informações acerca do ambulatório de adolescente do Hospital Infantil João Paulo II. Requerimento número 2074-2023. Seja encaminhado ao presidente da Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte. Pedido de informações sobre a fundação. Requerimento do deputado Lucas Lasmar. Requerimento número 2075-2023. Deputado Lucas Lasmar. Seja realizada audiência pública para debater o cenário atual da FUNED. Fundação Ezequiel Dias. Perpassando pelas discussões de quais as maiores dificuldades operacionais e administrativas que a instituição vem enfrentando e os motivos para uma possível privatização. Requerimento da deputada Lúcia Facão. Seja encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde. Pedido de providência para reforço das ações de prevenção e tratamento das causas de mortalidade materna. Seja requerimento nosso requerimento junto com o deputado Luizinho. Que seja encaminhada à Secretaria que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde. Pedido de providências para destinar mamógrafos para restreamento do câncer a unidades de saúde localizadas em municípios de grande porte e que haja vazios assistenciais. Requerimento do deputado Gil Pereira. 2.227. Que seja realizada audiência pública no município de Salinas para debater com as lideranças locais a pedido do presidente da subseção OAB, doutor Edivan Rodrigues dos Santos, os benefícios da reativação da estrada de ferro Bahia-Minas e a exploração do lítio para a região. Requerimento deputado Arlen Santiago seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre os atendimentos oncológicos ofertados aos pacientes no Estado e sobre a avaliação da qualidade e da acessibilidade desses atendimentos nos últimos quatro anos. Requerimento do deputado Arlen Santiago seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre a existência de um cronograma para pagamento da extrapolação do teto referente aos serviços oncológicos prestados por hospitais no Estado de Minas Gerais. Requerimento do deputado Arlen Santiago seja encaminhado ao secretário de Estado pedido de informações sobre a eventual avaliação por parte da Secretaria de que é titular de alguma medida para aumentar o valor pago por biópsias dos tumores mais prevalentes tais como pele, mama, próstata, tireoide e pelos exames de endoscopia digestiva alta e baixa e laringoscopia bem como broncoscopia. Requerimento do deputado Arlen Santiago seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde em Belo Horizonte pedido de informações sobre se há intenção por parte da Secretaria de criar no âmbito do programa Valor a Minas um módulo específico para oferecer um pagamento 100% superior ao feito atualmente para cirurgias oncológicas no Estado. Requerimento do deputado Arlen Santiago. Requerimento do deputado Arlen que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde em Belo Horizonte pedido de informações sobre as medidas a serem adotadas para aumentar o número de mamografias realizadas no Estado. Requerimento do deputado Arlen pedido de informações sobre a previsão para a publicação da resolução referente à adoção de mamógrafos digitais aos municípios do Estado. Requerimento do deputado Arlen que seja encaminhado ao secretário do Estado de Saúde pedido de informações sobre o cumprimento do prazo estabelecido em lei de 60 dias entre o diagnóstico e o início do tratamento do câncer. E também para garantir o acesso à confirmação do diagnóstico no prazo de 30 dias. É a lei dos 30 dias e a lei dos 60 dias. 30 dias para o diagnóstico e 60 dias para o início do tratamento. Essa lei dos 30 dias para o início do diagnóstico é uma lei nossa aqui da da Assembleia Legislativa. Eu que propus essa lei em 2014 e hoje ela é uma lei federal. E o importante dessa lei é porque ela antecipa o diagnóstico. Então, é a lei que realmente vai ser efetiva porque ela vai garantir cura. Quando você diagnostica o tumor no estágio inicial, você consegue a cura. Agora, iniciar tratamento de pacientes com doenças avançadas, às vezes, você, no máximo, altera alguns dias de sobrevida. Mas, em condições de buscar o melhor resultado, a cura, às vezes, já não é mais o tempo de alcançar isso. Então, essas duas leis são importantíssimas. Mas a lei dos 30 dias é muito mais importante. Ela realmente que vai tirar esse tempo de espera de sete meses de pacientes perambulando-os atrás de uma biópsia, de um estadiamento para iniciar um tratamento do câncer. Presidente. Pois não? Rath. Esse projeto de lei, ele é de suma importância sobre a gente diminuir a obrigatoriedade do prazo de atendimento às pessoas oncológicas. Quando a gente fala 30 dias, a gente fala que a partir do momento que o paciente entra na Secretaria de Saúde já com a biópsia, já diagnosticado com câncer, ele entra na Secretaria de Saúde para marcar a primeira consulta nos hospitais oncológicos. Nós temos hoje hospitais no Centro-Oeste que demoram 70 dias para marcar a primeira consulta. o que significa? Essa pessoa está condenada à morte porque nesse período a doença está evoluindo, evoluindo, evoluindo e sai mais caro para nós, como gestores públicos, fazer o tratamento. A gente já fez essa discussão aqui várias vezes. Um tratamento oncológico às vezes fica em torno de 30, 40 mil reais, tabela SUS, sendo que a gente poderia fazer essa antecipação de marcar consulta, de dar o atendimento na hora certa. Olha só, em relação à questão dos óbitos maternos que nós temos hoje no nosso estado. Em 2022, nós perdemos 5.911 gestantes e puérperas dentro dos hospitais e fora dos hospitais. 91% dessas mortes poderiam ser evitadas na atenção básica. O que está acontecendo? Por que essas pessoas não estão tendo atendimento na atenção básica da forma correta? E aí, o que acontece? O governo federal, o governo do estado habilita os serviços, manda o dinheiro e os hospitais não estão fazendo a sua parte, nem o essencial estão fazendo. Nós temos hoje prestadores que produzem 12 a 15% da sua produção mínima, que está na portaria. e o estado continua protegendo os municípios, os hospitais por questão política eleitoral. Tem gente morrendo. Esse número que eu li aqui, 5.911, para mim é um número. Lá fora é a mãe de alguém. É a mulher de alguém. É a mãe de alguém. E aí, quando a gente vai pedir para discutir, para desabilitar os hospitais que são ineficientes, a gente recebe calma, vamos com calma, vamos conversar. Só que lá na ponta, lá dentro da Secretaria de Saúde, esse pessoal está condenado à morte por questões burocráticas nossas aqui. Nós temos prestadores que fazem um serviço bem feito. Por que nós não podemos desabilitar essas pessoas e habilitar em lugares que produzem, onde não tem serviço terceirizado dentro dos hospitais, que sugam os recursos para essas empresas? Eu acho importante a gente fazer essa discussão e, às vezes, o vazio assistencial está sendo promovido pelas próprias incompetências administrativas, não é por falta de dinheiro. Como que nós vamos explicar para uma pessoa que ela vai receber a primeira consulta oncológica em 70 dias depois dela já diagnosticada e na cabeça da pessoa? Ela não sabe dessa informação. Ela fica lá esperando na casa dela. Não, semana que vem vai chamar. Não, na outra vai chamar. Na terceira vai chamar. E aí o tratamento fica mais caro, a pessoa vai morrer. E a nossa obrigação aqui é da gente bater na ferida, é onde está tendo a ineficiência. E, às vezes, a própria população entende que é o governo que não está colocando dinheiro. E está colocando dinheiro, mas a gente não faz o que precisa ser feito. É a desabilitação. Meu amigo, se prepara aí primeiro, paga suas dívidas, organiza sua casa, para depois você querer um novo serviço. A gente vê o hospital quebrado, querendo amarrar as habilitações de alta complexidade da macro, para não perder a janela de oportunidades de habilitação. Então, é importante a gente fazer essa discussão, principalmente, no requerimento que a gente vai esperar o Arlen chegar, que é das questões da regulação do SUS fácil. Lá na superintendência, faz a discussão de qual é a capacidade do hospital. Ah, ele está sendo ocupado 100%. Tá bom, só que ele está sendo ocupado por baixa e média complexidade. A alta complexidade que ele é habilitado para fazer, ele não faz. E aí, nós precisamos discutir aqui, que eu gostaria de trazer todas as regulações do Estado aqui dentro dessa comissão, para perguntar, falar assim, quantas pessoas estão esperando o pronto atendimento municipal e que morreu esperando a vaga? O hospital, você fala que é eficiente, 100% de ocupação, você não sabe onde coloca mais pacientes. mas você está tratando a sua habilitação fim, que é oncologia, cardiologia? Não, por quê? Tem hospital que recebe recursos na cidade vizinha, que é de médio e forte, que deveria receber. A hérnia, o tratamento de baixa e média, ele não faz isso. Aí ocupa o hospital de alta complexidade e as pessoas estão morrendo. reafirmo o meu compromisso aqui. Não é questão de situação ou oposição. Nós temos que ajudar a Secretaria de Estado para a gente fortalecer essa discussão dentro da comissão de saúde para mostrar que às vezes também muitas informações não chegam através do secretário e tem essa barreira política. E nós temos que quebrar essa barreira política aqui dentro dessa comissão de saúde, através de dados e com a imprensa. Lucas, uma das grandes situações que impede esses pacientes terem acesso nesses hospitais é porque os hospitais recebem o recurso do SUS, lá do Fundo Municipal de Saúde, do Estado e do Governo Federal, mas quem recebe é o hospital. Aquilo não vem vinculado a esses atendimentos. Então, o cirurgião que está lá disponível, ele, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de alta complexidade e o recurso que ele ganha é menos do que uma consulta que ele ganha no consultório dele. Então, o hospital, sim, está recebendo o recurso, mas o profissional, ele não, esse recurso não chega no serviço do profissional. Então, é isso que a gente tem que trabalhar aqui. Enquanto não houver a valorização do profissional que realmente é o responsável, que vai levar o paciente para o centro cirúrgico, que vai fazer o procedimento, ele não vai levar, esse paciente vai ficar onde ele está e a vaga existe no hospital, só que ninguém vai, quem é o que libera a vaga, realmente pode mandar esse paciente para cá que ele vai chegar aqui, eu vou operar ele, pode ser nessa noite, pode ser amanhã, mas eu vou me programar aqui, vou ficar à disposição do paciente amanhã todo aqui. Só que não vai ter cirurgião que vai ficar à disposição de um paciente amanhã todo, talvez até mais do que isso, para receber um valor menor do que ele recebe no consultório dele. Então, isso aí, a gente vai ficar discutindo isso aqui, não vai ser esse ano só não, vai ser esses quatro anos do nosso mandato, os próximos quatro, que eu já tenho quatro mandatos aqui, a gente sempre discutiu isso e vai continuar do mesmo jeito. O SUS fácil, ele não vai funcionar por isso, porque se o médico for aceitar todos os pacientes transferidos pelo SUS fácil, ele fica o mês todo dentro do hospital ali e ganha menos do que o cara que está com a carrocinha de vender coco verde lá na porta do hospital, ele vai ganhar menos. Então, é impossível, não adianta, isso aí não adianta. O SUS, se ele realmente não resolver esse problema, não adianta ficar mandando dinheiro para os hospitais. Se você manda, a gente já viu isso, transferência de fundos, de recursos do Ministério da Saúde para todos os hospitais filantrópicos privados do Brasil, volumes importantíssimos, 700, 1 milhão, 2, 7 milhões, 10 milhões. Se você passar nesse hospital que recebeu 7 milhões hoje, daqui 3 meses, os pacientes estão na mesma fila, se tem lá um equipamento quebrado, o equipamento continua quebrado e a dificuldade dos pacientes são as mesmas. Então, eu acho que é isso que o secretário tem que ajudar a gente a discutir. Pela ordem, presidente. Pois não, com a palavra ao deputado doutor Mouris. Como médico há mais de 30 anos, o senhor tem experiência. Antigamente, no início da minha carreira, eu fazia uma artoplastia total, uma prótese, por exemplo, de quadril, eu recebia o meu procedimento na minha conta. Ele é desvinculado do hospital. Hoje, não. Vai aquele montante para o hospital, por exemplo, para cirurgia eletiva. Tem lá uma fila imensa. Então, vai lá um recurso de 10 milhões. O hospital gasta com funcionário, com outras despesas, e às vezes abre a cirurgia para os médicos fazerem. Só que o médico está desestimulado. Primeiro, porque o pagamento é efetuado pelo hospital. Muitas vezes, ele usa o dinheiro para outra coisa e não paga o médico. O médico nem recebe. E quando recebe, você disse, a tabela está totalmente desatualizada. Uma artoplastia total de quadril, uma cirurgia enorme, de alta complexidade. O médico tem o trabalho da cirurgia, tem o risco do paciente ter uma sequela e processá-lo juridicamente. Então, ele recebe 100 reais. Quando recebe, a maioria das vezes, o hospital, o provedor fala, eu não pude pagar os médicos, porque os médicos, entre aspas, são ricos. Eu paguei os funcionários, eu paguei o medicamento, paguei não sei o quê. E o médico está desestimulado. Então, eu acho que precisaria desvincular o pagamento dos profissionais do pagamento do hospital. aí resolveria o problema, pelo menos, das filas de saúde. Porque, realmente, você disse, o nosso excelente deputado, o excelentíssimo Lucas Lasmar, falou isso aí também. O dinheiro vai para o hospital, o hospital usa para outras necessidades, e esquece da fila, a fila continua. e uma coisa que eu queria aproveitar, presidente, doutor Wilson, essa lei dos 30 dias para diagnóstico, dos 60 para o tratamento, a lei foi sua, dos 30, a lei dos 30, que você disse, achei excelente. Você tem experiência na área médica, tem experiência que, como deputado, já de quatro mandatos, eu achei essa lei fundamental. se demorar para começar o tratamento, demorar o diagnóstico, demorar o início do tratamento, não adianta, você vai gastar o dinheiro e o paciente vai a óbito. Se você trata precocemente, ele tem tudo para se salvar. Então, é fundamental, essa lei sua tem que parabenizar você. Achei espetacular, eu nem sabia dessa lei, fiquei sabendo agora, fiquei satisfeito, e ganhei o dinheiro de estar aqui hoje, nessa comissão. Então, é isso que eu queria dizer, se não desvincular o pagamento dos profissionais, do pagamento do hospital, nós não vamos para frente, as filhas continuarão. Então, o governo tem que colocar mais gente para redistribuir esse dinheiro, senão a gente está perdendo o tempo. Nós temos que bater nessa tecla o tempo todo. Como você já disse, valorização dos profissionais. É um item importante também nessa causa aí. Muito obrigado. Obrigado, doutor Maurício. Então, em votação, o requerimento do deputado Arlen Santiago. Não, em votação, não. O requerimento está sendo apenas recebido. É requerimento do deputado Arlen Santiago, 2.136, que seja encaminhado à Secretaria Estadual de Belo Horizonte, pedido de informações sobre a situação atual da vacinação no Estado. Obrigado. 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 Requerimento em comissão. Sem número. Requerimento da Comissão de Saúde. Que seja informado ao secretário de Estado de Saúde o tema deliberado por esta comissão para que seja enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de janeiro de 2023, no exercício do ano de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Os temas a serem abordados. Revisão da política de atenção oncológica no Estado. Pagamento do extrapolamento de teto. Flexibilização da PPI. Reajuste do valor pago pelas biópsias dos tumores mais prevalentes. Observância do prazo de 60 dias para início do tratamento e o prazo de 30 dias para o diagnóstico, conforme prevê as leis federais. Análise da redução do número de exames de mamografia realizados no Estado e medidas a serem adotadas para aumentar o número de mamografias. Inclusão de procedimentos oncológicos na nova política de atenção hospitalar. Valor a Minas. Avaliação da qualidade e da acessibilidade dos tratamentos oncológicos nos últimos quatro anos. Criação de programa para doação do mamógrafo digital para os municípios. E previsão para publicação da respectiva resolução de doação. Realização de cirurgias oncológicas também nos hospitais gerais. E os vazios assistenciais na saúde do Estado. Situação de hospitais com produção ineficiente. Ações desenvolvidas para aprimorar a distribuição de recursos com base na eficiência de cada entidade e serviço. Execução da política de atenção à saúde do recém-nascido. Em votação, requerimentos. Deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Quero agradecer aqui a todos os deputados. O deputado Lucas, o deputado doutor Paulo, doutor Maurício. Cumprida a finalidade da reunião, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Meus agradecimentos também aqui à participação do vereador Héler Lima, de Jaiba. Obrigado. Obrigado. Obrigado.